Música Cai a noite amarga sobre o mundo E o medo num gemido mudo, amada Tem segredos que eu não sei saber Eu quero teu alento Apenas um momento Apenas um momento Deixa o sol nascer dentro do pensamento Pra não ser somente amada O meu silêncio, o som do nosso tempo Eu quero teu alento Apenas um momento Apenas um momento Em teu sono eu hei de ver soprar o vento E em teu seio eu sei a de sonhar contente Aquele que há de vir Ouvir um novo tempo E a paz do teu alento E a paz por um momento Deixa eu navegar teu corpo Amor num gesto lento Ao mar de qualquer porto Ao pé de qualquer vento Longe desta noite Apenas um momento Apenas teu alento Apenas meu lamento Apenas um momento Apenas um momento A CIDADE NO BRASIL